Olá, meninas! Novidades pra amanhã, terça-feira, dia 22 do 11, gente. Terça-feira, amanhã, meu horário normal, das 9h30, fecho, volto do 11h30, 5h30. Lembrando que o WhatsApp eu atendo depois das 10h, tá? Então bora lá pras novidades. Hoje tem bastante sapato, tá, gente? Vamos lá. Vamos começar com essa regatinha da Hering. Gente, olha que linda essa regatinha... Ai, o ventilador, gente, que tá calor. Esse daqui é a regatinha da Hering. Ela marca tamanho G. Ela vai estar por R$18,00. Essa daqui, meninas, ela é tamanho G. Gente, ela vai sair R$9,00, porque depois que eu comprei, que eu vi que ela está aqui, ó, que tem que dar uma costuradinha. Então eu vou fazer R$9,00, mas olha que linda. Tamanho G. Um G não muito grande, tá? Olha esse short, gente. Que lindo. Ele marca tamanho GG, tá? Mas não é um GG muito grande, não, tá? E ele vai estar por R$31,50. Veio também essa t-shirt linda, ó. Pés para que os quero se tem asas para volar. Olha que lindo. E olha a asinha atrás, tá? Ela veste um M e ela vai sair por R$18,00. Este macaquinho também tá lindo, gente. É dessa marca boa, tá? Olha esse macaquinho. É tamanho GG, lindo. E ele vai estar por R$36,00. Um G eu acho que fica legal, tá? Para não ficar muito lindo. Veio também essa saia, gente, da Seik. Gente, Seik. Olha essa saia, alfaiataria. Ficou... Opa! Que coisa mais linda, gente. Ela é assim, ó. Gente, olha que coisa mais linda essa saia da Seik. Alfaiataria. Tamanho R$44,00, R$36,00. Básica, tá, gente? Tamanho GG, essa basiquinha. Golinha V, R$18,00. Essa daqui, gente, vestidinho da Morena Rosa, ó. Marquinha boa, tamanho G. Ó, um G. Serve pra mim, tá, gente? Lindo. R$36,00. Veio essa calcinha linda da Corpial, uma marca. Tamanho M. R$27,00, tá, gente? Ó. Eu achei um M grande, ó. Eu acho que é um 44 aqui, gente. Ó, linda. Barata, né? R$27,00, uma calcinha linda. Essa daqui é tamanho G, essa regata. Olha a cor, terra fota. R$18,00. Essa daqui também está um lindinha. Olha, gente. Estilo uma bata, né? Ela é da Thalita Kumi. R$27,00, tamanho 42, que é um M. Mais uma calcinha linda. Da Corpialma também, ó. Também, gente. Marca M, mas eu acho que veste um 44. Tá? R$18,00. Essa daqui é da Seik, básica. Tamanho G. R$18,00. Gente, olha essa saia que linda. Da Suzel. Marca boa também, ó. Lindona. Tamanho R$44,00. R$36,00. Básica da Hering, R$9,00, tá, gente? Ó, baratinho. R$9,00. Essa daqui é importada. Tamanho 44. Olha que linda, gente. Essa peça com jeans. R$27,00. Veio também essa daqui da marca Diana. Ó. Tamanho GG, básica. R$18,00. Regata. Lindona. Eu achei linda essa regata. Tamanho G. R$18,00. Deixa eu pôr um pouquinho mais pra cá, gente. Essa daqui, gente, cheinha de estrela. Tamanho G. Olha que peça linda. E ela é um pouquinho mais comprida, tá? Ela vai sair R$27,00 barato. Eu ia falar o preço errado. Gente, olha aqui esse vestido da Thali Takumi. Tamanho M. Mas olha que M grande. Serve pra mim, gente, esse vestido, viu? Então é um G, eu acho. Mas marca M. Olha, vestido longo, lindo, tá? E a lei vai sair por R$45,00. Esse aqui é uma blusinha linda. Ó, você dá um nozinho aqui em cima. Cheio de charminho, tá? Olha, eu sabia que ela era... Ah, não, a pessoa cortou aqui. Peraí. Tirar. R$27,00, tamanho G. Veio essa calça também, ó. Da Globe, tamanho 42. Ó. R$27,00, tá? Essa calça. E esse vestido lindo. Esse macacão. Gente, comprado, ó. Tá até a etiquetinha aqui. R$379,00 a prazo. Ou R$341,00. Meninas, é isso mesmo. Comprado na loja. E tá aqui o preço que a pessoa não usou. Pagou R$300,00 e tarará. Mas olha que senhor macacão, hein, gente? Maravilhoso. Olha isso aqui. Vai ficar lindo no corpo. Ele aqui vai sair por R$60,00, tá, meninas? E é tamanho G. No. E veio também essa basiquinha, tamanho M, da Cotton Colors. R$39,00, tá? Vamos de sapato que tem bastante. Eu não sei se eu sento. Eu nem sei. Então, pode ter todo sapato. Eu vou deixar ficar assim. Gente, ó. Tênis da marca Modari. Tá? É tamanho R$39,00. R$36,00. Fila, tá? É uma réplica, tá, meninas? R$27,00, tamanho R$39,00. Melissa, original, tá? Original, tamanho R$39,40. R$36,00. Arezzo, gente. Olha que arezzo lindo. Tamanho. R$38,00. R$31,50. Melissa, original também. Tamanho R$39,40. R$31,50. Essa daqui, gente, é aquelas, né, em couro. Tamanho R$40,00. Ela vai sair por R$27,00. R$37,00. Mr. Cat, acho que é assim que fala, ó. Mas tá mais basiquinho, tá? Mais usadinho. R$37,00. Sabe quanto? R$18,00, gente. Tamanho R$37,00. Por apenas R$18,00. Tem um sapato barato pra trabalhar? Ó, ótimo isso aqui. Chutes. Tênis da Chutes. Original. Tamanho R$36,00, tá? Gente, esse pezinho aqui, pra calçar ele tem que ser um pé fino, tá? Porque, ó, ele é elástico. E vai tá por R$36,00. Sandália. Tamanho R$37,00. Essa sandalinha. Soltinho mais grosso. R$9,00. Sandália da marca Prego. Olha que linda. É... Tamanho R$37,00. R$27,00. Dourado, ó. Às vezes você tem uma formatura pra ir. Um casamento não quer gastar muito, porque não vai ser uma vez só, né, gente? Depois joga lá. Ó. Ó. Tamanho R$37,00. R$31,50. Chinelinho. R$9,00. Tamanho R$37,00, R$38,00. Coloche. Tênis da Coloche. Tamanho R$38,00. R$31,50. Esse picadilho, gente, achei lindo. Olha. Pra quem dança, né? Achei que fica legal. Picadilho. Tamanho R$38,00. R$36,00. Sandalinha, gente. Essa sandália vai com tudo. Da Zacks. Ó. Da Zacks não. Zacks. Tamanho R$38,00. R$27,00. Chutes. Olha essa sandalinha da Chutes. Saltinho não muito alto. Tá? Tamanho R$37,00. R$31,50, gente. Baratex, hein? Vem amanhã aqui garimpar. Vai ter bastante sapato. Aproveita. Coloche. Tamanho R$37,00. R$27,00. Visano. Tá? Tamanho R$39,00. R$18,00. Beira Rio. Opa. Tamanho R$39,00. R$36,00. R$27,00. Tênis. Tá? R$27,00. Tamanho R$41,00. All Star original em couro. Gente, R$50,00. Sabem que tá mais de R$150,00 um tênis desse. Tamanho R$36,00. Que tá mais... É R$36,00 grande. Tá? R$50,00. Ó. Aproveita. All Star lindo e original. Olha essa sandália dourada também, ó. Não gosta de salto. Mas tem uma festa pra ir. Olha que linda. Da cota. Saltinho ótimo. Tamanho R$38,00. R$36,00. Linda. Tênis. All Star réplica, né, gente? Mas é novo. Sem uso. Tá? Tamanho R$38,00. R$38,00. R$36,00. É isso mesmo, gente. Opa, caiu. R$36,00, tá? Olha esse Usaflex. Que coisa mais linda. Usaflex, gente. Quem conhece a marca sabe que é top. Olha que lindo. De verniz. Usaflex. Salto grosso. Tamanho R$37,00. Usou uma vez. Está por R$45,00. R$45,00. Chutes. Para tudo. Nesse Skirt Pan. De brilho. Dá chutes. Tamanho R$38,00. A pessoa, quando comprou, pagou R$470,00. Aqui vai estar por R$40,00, gente. Tamanho R$38,00. R$40,00. E veio esse tênis original da Asics. Tá, gente? Esse aqui é original, ó. Tá? Ele vai estar por... Ele é tamanho R$38,00 e vai estar por R$70,00, tá bom? Lembrando, então, meu horário, meninas. Meninas, das nove à meio-dia. Fecha, volta o domingo e meia, cinco e meia, tá bom? Quem é de fora? A gente é de Rio Claro, interior de São Paulo. Gostou de uma peça? Gostou? Ah, eu quero garimpar. Gente, mas é assim. Tem gente que manda um monte de foto e, às vezes, já foi. Porque é uma peça de cada, tá? Então, às vezes, você tem sorte, às vezes, não. Mas não desanima. Por quê? É 60 peças por dia de novidades, tá bom? Então, é isso. Beijo, meninas.